Música Vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo, e que morremos não é menos certo. Mas deixando a terra para onde vamos, que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal a alternativa? Para sempre ou para nunca mais, ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese, essa que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura o tenha sido, e o seu coração rejubilará. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade, se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço no sofreamento das paixões, de fadiga para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que de tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada nos serviria tudo isso. Se assim fora, a sorte do homem seria cem vezes pior que a do bruto, porque este vive inteiramente do presente na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Pela crença enionada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que se não espera. Esta preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo. E o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão. Gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Gozemos depressa porque não sabemos quanto tempo existiremos. Ainda consequente é esta outra conclusão, aliás, muito mais grave para a sociedade. Gozemos, apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é do mais astuto. E se o respeito humano contém alguns seres, que freio haverá para os que nada temem? Acreditam estes últimos que as leis humanas não atingem senão os ineptos, e assim empregam todo o seu engenho no melhor meio de a elas se esquivarem. Se há uma doutrina insensata e antissocial, é seguramente o niilismo, que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. Suponhamos que por uma circunstância qualquer, todo um povo adquire a certeza de que em oito dias, num mês ou num ano, será aniquilado, e que nem um só indivíduo lhe sobreviverá, como de sua existência não sobreviverá nenhum só traço, que fará esse povo condenado aguardando o extermínio. Trabalhará pela causa do seu progresso, da sua instrução? Ou irá se entregar ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida do seu semelhante? Submeter-se-á qualquer lei ou autoridade, por mais legítima que seja, mesmo a paterna? Haverá para ele nessa emergência qualquer dever? Certo que não. Pois bem, o que se não dá coletivamente, a doutrina do niilismo realiza todos os dias isoladamente, individualmente. E se as consequências não são desastrosas tanto quanto poderiam ser? É em primeiro lugar porque na maioria dos incrédulos, há mais jactância que verdadeira incredulidade. Mais dúvida que convicção, possuindo eles mais medo do nada do que pretendem aparentar. O qualificativo de espíritos forte lisonjeia-lhes a vaidade e o amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos se contam por ínfima minoria e sentem a seu pesar os ascendentes da opinião contrária mantidos por uma força material. Torne-se, não obstante, absoluta a incredulidade da maioria e a sociedade entrará em dissolução. Eis ao que tende a propaganda da doutrina niilista. Vejamos então um exemplo. Um moço de 18 anos afetado de uma enfermidade do coração foi declarado incurável. A ciência havia dito, pode morrer dentro de 8 dias ou de 2 anos, mas não irá além disso. Sabendo-o, o moço para logo abandonou os estudos e entregou-se aos excessos de todos os gêneros. Quando se lhe ponderava o perigo de uma vida desregrada, respondia o que importava para ele, se não tinha mais de 2 anos de vida, de que lhe serviria fatigar o espírito. Declarava que gozava o pouco que lhe restava e queria divertir até o fim. Eis a consequência lógica do niilismo. Agora, se este moço for espírita, teria dito, A morte só destruirá o corpo que deixarei como fato usado, mas o meu espírito viverá. Serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida, do que nela puder adquirir em qualidades morais e intelectuais. Nada perderia, porque será outro tanto de ganho para o meu adiantamento. Toda imperfeição de que me livrar será um passo a mais para a felicidade. A minha felicidade ou infelicidade depende da utilidade ou inutilidade da presente existência. É, portanto, de meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta e evitar tudo que possa diminuir minhas forças. E então, depois destes dois exemplos, qual destas doutrinas é preferível? Fossem, porém, quais fossem as suas consequências, uma vez que se impusesse como verdadeira, seria preciso aceitá-la e nem sistemas contrários, nem a ideia dos males resultantes poderiam obstar-lhe a existência. Forçoso é dizer que, a despeito dos melhores esforços da religião, do ceptismo, a dúvida, a indiferença ganha um terreno dia a dia. Mas se a religião se mostra impotente para assustar a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa na luta. Se, por outro lado, a religião se condenasse à imobilidade, estaria em dado tempo dissolvida. O que lhe falta neste século de positivismo em que se procura compreender antes de crer é, sem dúvida, a sanção de suas doutrinas por fatos positivos, assim como a concordância das mesmas com os dados positivos da ciência. Dizendo ela ser branco o que os fatos dizem ser negro, é preciso optar entre a evidência e a fé séria. É nessas circunstâncias que o espiritismo venha opor um dique à difusão da incredulidade. Não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva dos perigos que ela acarreta, mas pelos fatos materiais, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. Todos somos livres na escolha das nossas crenças. Podemos crer em alguma coisa ou em nada crer, mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, da juventude principalmente, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber e no ascendente da sua posição, semeiam na sociedade germens de perturbação e dissolução, incorrendo em grande responsabilidade. Há, contudo, uma doutrina que se defende da pecha de materialista porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria. É a da absorção no todo universal. Segundo esta doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio que constitui sua alma e dá-lhe vida, inteligência e sentimento. Pela morte, esta alma volta ao foco comum e perde-se no infinito qual gota d'água no oceano. Incontestavelmente, esta doutrina é um passo adiantado sobre o puro materialismo, visto como admite alguma coisa quando este nada admite. As consequências, porém, são exatamente as mesmas. Ser o homem imerso em eu nada ou no reservatório comum é para ele a mesma coisa. Aniquilado ou perdendo a sua individualidade é como se não existisse. As relações sociais nem por isso deixam de romper-se e para sempre. O que lhe é essencial é a conservação do seu eu sem este que lhe importa ou não subsistir. O futuro, a figura se lhe é sempre nulo e a vida presente é a única coisa que o interessa e o preocupa. Sob o ponto de vista das consequências morais, esta doutrina é, pois, tão insensata, tão desesperadora, tão subversiva como o materialismo propriamente dito. Pode-se, além disso, fazer esta objeção? Todas as gotas d'águas tomadas no oceano se assemelham e possuem idênticas propriedades como partes de um mesmo todo. Por que, pois, as almas tomadas ao grande oceano da inteligência universal tão pouco se assemelham? Por que o gênio e a estupidez as mais sublimes virtudes e os vícios mais ignóbeis? Por que a bondade, a doçura, a mansuetude ao lado da maldade, da crueldade, da barbária? Como podem ser tão diferentes entre si as partes de um mesmo todo homogêneo? Dir-se-ia que é a educação que a modifica? E, nesse caso, de onde vêm as qualidades inatas, as inteligências precoces, os bons e maus instintos independentes de toda a educação e, tantas vezes, em desarmonia com o meio no qual se desenvolvem? Não resta a dúvida de que a educação modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Mas aqui ocorre uma outra dificuldade. Quem dá esta a educação para fazê-la progredir? Outras almas que, por sua origem comum, não devem ser mais adiantadas? Além disso, reentrando a alma no todo universal de onde saiu e, havendo progredido durante a vida, leva-lhe um elemento mais perfeito. Daí se infere que esse todo se encontraria pela continuação profundamente modificado e melhorado. Sendo assim como se explica saírem incessantemente desse todo almas ignorantes e perversas. Nesta doutrina, a fonte universal de inteligência que abastece as almas humanas é independente da divindade, não é precisamente o panteísmo. O panteísmo, propriamente dito, considera o princípio universal de vida e de inteligência como constituindo a divindade. Deus é concomitantemente espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constitutivos. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é Deus ele próprio. Nenhum ser superior e independente rege o conjunto. O universo é uma imensa república sem chefe ou antes, onde cada qual é chefe e com poder absoluto. A este sistema podem opor-se inumeráveis objeções, das quais são estas as principais. Não se podendo conceber divindade sem infinita perfeição, pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas, tendo necessidade de progredir. Devendo cada parte ser submetida a lei do progresso, forçoso é convir que o próprio Deus deve progredir. E se ele progride constantemente, deveria ter sido na origem dos tempos muito imperfeito. E como pode um ser imperfeito formado de ideias tão divergentes conceber leis tão harmônicas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria e previdência, quais as que regem o universo? Se todas as almas são porções da divindade, todos concorreram para as leis da natureza. Como sucede, pois, que elas murmurem sem cessar contra essas leis que são obras suas? Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira, se não com a cláusula de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que a branche. se um só fato lhe trouxer um desmentido é que não contém a verdade absoluta. Sob o ponto de vista moral, as consequências são igualmente lógicas. Em primeiro lugar, é para as almas, tal como no sistema precedente, a absorção num todo e a perda da individualidade. Dado que se admita consoante a opinião de alguns panteístas que as almas conservem essa individualidade, Deus deixaria de ter vontade única para ser um composto de miríades de vontades divergentes. Além disso, sendo cada alma parte integrante da divindade, deixa de ser dominada por um poder superior, não incorre em responsabilidades por seus atos bons ou maus, soberana, não tendo interesse algum na prática do bem, ela pode praticar o mal impunemente. De mais, estes sistemas não satisfazem nem a razão e nem a aspiração humanas. Deles decorrem dificuldades insuperáveis, pois são impotentes para resolver todas as questões de fato que suscitam. O homem tem, pois, três alternativas. O nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. É para esta última crença que a lógica nos impele irresistivelmente, crença que tem formado a base de todas as religiões desde que o mundo existe. E se a lógica nos conduz à individualidade da alma, também nos aponta esta outra consequência. A sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem, como a do homem perverso, estivesse no nível dado sábio do homem de bem. Segundo os princípios de justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos, mas, para haver esta responsabilidade, preciso é que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. Sem o livre arbítrio, há fatalidade. E com a fatalidade, não coexistiria a responsabilidade. Todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou infelicidade da alma após a morte. E por outra, as penas e gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno, é encontrada em toda parte. No que elas diferem essencialmente, é quanto a natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de umas e de outras. Daí os pontos de fé contraditórios, dando origem a cultos diferentes. E os deveres impostos por estes, consecutivamente para honrar a Deus e alcançar por esse meio o céu, evitando o inferno. Todas as religiões houveram de serem sua origem relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. estes, assás materializados para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Por muito tempo essas fórmulas lhes satisfizeram a razão, porém mais tarde, porque se fizesse a luz em seu espírito, sentindo o vácuo dessas fórmulas, uma vez que a religião não o preenchia, abandonaram-na e tornaram-se filósofos. Se a religião apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer. e ele crerá desde que se lhe deu pablo espiritual de harmonia com as suas necessidades intelectuais. O homem quer saber de onde veio e para onde vai, mostrando-se-lhe um fim que não corresponde às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, tampouco aos dados positivos que lhe fornece a ciência, impondo-se-lhe ademais para atingir o seu desiderato, condições cuja utilidade sua razão contesta, ele tudo rejeita. O materialismo e o panteísmo parecem-lhe mais racionais, porque com eles, ao menos, se raciocine e se discute falsamente embora. E há razão porque antes raciocinar em falso do que não raciocinar absolutamente. Apresente-se-lhe porém um futuro condicionalmente lógico, digno em tudo da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, e ele repudiará o materialismo e o panteísmo, cujo vácuo sente em seu foro íntimo e que aceitará a falta de melhor crença. O espiritismo dá a coisa melhor. Eis porque é acolhido pressurosamente por todos os atormentados da dúvida, os que não encontram nem nas crenças nem nas filosofias vulgares o que procuram. O espiritismo tem por si só a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos e é por isso que inutilmente o tem combatido. Instintivamente tem o homem a crença no futuro, mas não possuindo até agora nenhuma base certa para defini-lo, a sua imaginação fantasiou os sistemas que originaram a diversidade de crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação mais ou menos arquitetada engenhosamente, porém, o resultado da observação de fatos materiais que se desdobram hoje à nossa vista, congraçará como já está acontecendo as opiniões divergentes ou flutuantes e trará gradualmente pela força das coisas a unidade de crença sob esse ponto, não já baseada em simples hipótese, mas na certeza. A unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos, será um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar, mas mais tarde será a completa fusão. de contato de contato de contato